Boa noite, boa noite, boa noite, como é que você usa esse mundo que é a beleza, que é o corpo mais bonito do Brasil, o mais sonhado corpo do Brasil, como é isso? Ah, Regina, tudo bem? Obrigada pelo Gil, é um sonho na verdade, tantas meninas que tem hoje em dia consideradas modelos críticos, e eu ainda sou muito, muito fãs, que acompanham o meu trabalho, então eu só tenho que agradecer por isso, por ser de motivação, inspiração, é muito bom, quando alguém chega pra mim e fala, poxa, eu perdi isso por 20 quilos, foi o momento que eu comecei a curar seu trabalho, que é muito bacana saber que tá valendo a pena tudo que eu faço. E aí, pra que quer começar a sonhar um dia a ser, uma usa, um corpo passo, o que é que inicia, como é que inicia esse trabalho? Primeiro, você tem que ter força de vontade, ter paciência e procurar profissionais qualificados que possam te orientar, ter formado, planejar sua dieta, seus treinos, pra você conseguir realmente alcançar seus objetivos, livre de agendicar a saúde. Valeu, um beijo grande, valeu! Até a próxima. E aí, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL